Agora eu vou conversar sobre um tema bem espinhoso, e eu vou conversar com a doutora Luciana Aparecida Loto, que na verdade nós conversamos já sobre outros temas espinhosos, só que agora ela está mais como hoje ativista sobre uma causa muito importante de direitos humanos, e a gente vai conversar sobre trabalho escravo, trabalho análogo, questões que envolvem isso, sempre um prazer tê-la aqui, Luciana. Obrigada mais uma vez pela oportunidade, é uma honra poder falar sobre o tema, e realmente agora não na condição de advogada, mas de ativista, para que nós podamos ter maior conhecimento do tema, para que a sociedade possa erradicar de uma vez, apesar de ser difícil, mas a gente vai tentar. Temas como esse esbarram muito na questão econômica, o econômico de sempre ditas regras, seja elas empresas nacionais, transnacionais, ou trabalhos realmente de agronegócio, qualquer que sejam questões que sejam ligadas, nós temos questões da Amazônia, nós temos questões. Só que, por um espanto nosso, também nós temos aqui questões ligadas em áreas urbanas, e questões urbanas, e nós temos um caso que a Luciana vai comentar, um caso de uma doméstica. E aí eu queria que você desse ali e falasse, podemos falar diretamente já sobre esse ponto, e depois a gente vai conversando sobre questões ligadas a isso. O que aconteceu que você hoje está como ativista aqui? Me convidaram para falar um pouco desse caso, que é extremamente importante, ainda mais porque foi na nossa cidade, na cidade de Santos. Só voltando um pouquinho, em 2020, no Brasil, o primeiro caso famoso foi da Madalena, porque ela foi resgatada de 40 anos de trabalho escravo doméstico. E de lá para cá, a mídia, ela cobriu mais, e as pessoas começaram a denunciar mais o trabalho doméstico. E foi esse caso de Santos, em final de 2020, uma vizinha denunciou uma empregadora, que ela ouvia gritos, maus tratos, e via que a pessoa descia no elevador, ia para a rua e voltava, e essa pessoa, ela percebeu que estava doente, e ela denunciou, uma vizinha denunciou uma empregadora, essa pessoa foi chamada e foi resgatada no final de 2020. E agora, em abril, saiu a sentença, dia 26, deixa eu só ver a data aqui, 26 de abril, agora saiu uma sentença da segunda vara do trabalho de Santos, condenando os empregadores e dando um valor atribuído ao dano moral, pelo motivo dos maus tratos, que envolve o trabalho escravo doméstico, de 500 mil reais. Então, esse caso aconteceu aqui em Santos. Estava valorando entre 50 anos aqui, sem registro, sem salário, à base de troca de comida e caso. Quer dizer, um trabalho... É, a gente, nós temos esse caso, o dano moral, o dano moral no Brasil é algo inimaginável, é distante do que poderia os tribunais aí, eles têm um teto, eu imagino que tem questões realmente que não se aplica o dano moral, ou se tem, ela realmente não é uma questão que possa se fazer uma analisação maior do que o teto. Mas eu tenho outros casos ali que ficam difíceis, né, você majorar no teto do dano moral, esse é um deles. Imagino que essa pessoa entregou a vida, a vida dela foi trabalhando por troca de comida. Sim, e aqui em Santos tem o ofício do Ministério Público do Trabalho, o doutor Rodrigo, que pegou o caso, e eles entram com a ação coletiva para dano moral coletivo, porque quando entra com a reclamatória, é individual. E o MPT, ele entra com a ação a nível coletivo, a ação civil pública, no caso, para pedir dano moral coletivo que vai favorecer a sociedade. E o dinheiro é revertido para as pessoas serem, as vítimas, por exemplo, terem um apoio, porque a partir do momento que ela saiu da casa do empregador, ela não tem para onde ir. Então tem que ter uma acolhida, uma pós-resgate, que é o mais importante, né? O que fazer também com uma pessoa, uma senhora com quase 90 anos, para onde ela vai? Ela entregou a vida numa situação, quer dizer, por isso que eu falo, no Brasil é complexo. É uma situação realmente que extrapola o teto ali do dano moral, porque é uma situação realmente específica, né? Não é uma coisa que você... Só que aí eu acho que é específico e não é, porque você me traz outros casos também. E aí a gente pensa, será que há algo mais comum do que a gente imagina? Ou a gente imagina que não se exista mais isso, as pessoas trabalhem e recebam por isso? Mas pelo jeito não, né? É, eu trouxe um rol aí de casos. Nós temos outro caso aqui do Rio de Janeiro, né? É, o do Rio saiu agora no dia 13 de maio de 2022, que no Repórter Brasil, que é o site e o centro de pesquisa mais completo do Brasil de denúncias, não tanto de ativismo na área de trabalho escravo, como de ambiental e outros casos. Tem uma senhora que foi esgatada no Rio de Janeiro, ela trabalhou... Por favor, confere aí. Ela trabalhou 70 anos na casa, ela que entrou com 12 anos de idade na casa. Ela tem 74 anos... Ela ficou 70 anos escravizada, mais 70 anos sem receber salário também, trabalhadora doméstica. Tem um caso de um caseiro em Minas Gerais também, que aí é um idoso, porque o doméstico, a categoria envolve cuidadores, pessoas que limpam as casas, que vão dentro das famílias, caseiro, a categoria doméstica é muito ampla, né? E no caso também tem esse outro senhor que foi resgatado. De 2020, do caso da Madalena até hoje, houve um aumento de nove vezes o número de denúncias. Ou seja, lá pra trás, antes de advento da internet e tudo mais, devia ser um número espantoso de pessoas que trabalharam, que já morreram provavelmente trabalhando. Sim. Sem receber nada, né? Então, imaginem isso que é a Constituição de 88, antes de 88, então, não tinha-se direito a nada, talvez nem comida, porque é uma situação bem complexa isso. Eu sei que você tem um livro, Ação Civil Pública Trabalhista, contra o trabalho escravo no Brasil. Dessa ação civil pública, você tem sentença, tem acórdão, como é que está essa questão legislativa e até de decisão judicial? Então, no tocante a Trabalhador Doméstico, como esse caso agora foi de um ano pra cá, a obra, eu fechei ela, a edição abriu do ano passado. Então, eu tenho o caso das Filipinas, que foi um boom na mídia, em, pode falar, Rede Globo, recordo todos os canais de mídia aberta, falaram do caso das Filipinas, que eram traficadas pro Brasil e elas ficavam em cárcere. Então, foi trabalho escravo mesmo. E esse está na obra. O que tem dentro desse livro é toda a legislação protetiva internacional, nacional, tem os cases, tem o envolvimento também das ações contra os bancos, que financiam os agronegócios, agropecuária, os empresários da área rural, porque no Brasil, a gente tem muitas áreas, é latifúndio, né? Então, com relação à pesquisa, ela é bem atualizada, e eu queria também destacar que tem dois sites muito importantes pras pessoas que estudam o tema, que querem se atualizar, pra elas pesquisarem. É o Smart Lab e o SINAI, que é dos Inspetores do Trabalho. O SINAI é o Radar. É, e nós temos as questões, a OIT, ela deve ter diretivas, a ONU deve ter diretivas, a UNICEF, pra crianças, deve ter diretivas também, porque isso não acontece no Brasil, né? Não estamos falando casos do Brasil, isso acontece no mundo, na Malásia, entre outros lugares, a indústria têxtil se aproveitou muito, China, entre outras situações, nós temos aí um mundo todo com questões ligadas ao trabalho, se não for escravo, quase escravo, né? Mas ele está se atendo no Brasil, que é um país que nós vivemos, grande, e ainda acontece isso, e tem gente que, na verdade, o trabalho é quase escravo, né? Porque é disfarçado. É como dizem, teve a lei da abolição, mas na prática ela nunca foi abolida. Aquela sociedade, ela enraizou, essa cultura escravocrata, e voltando um pouco dos domésticos, a OIT teve a Convenção 8-9 sobre trabalho doméstico, lembrando que o Brasil é o país que tem o maior índice da categoria no mundo. A OIT, ela diz que o Brasil é o primeiro em número de trabalhador doméstico, então a preocupação é muito grande na proteção. Isso que a legislação mudou, né? A legislação referente ao doméstico mudou, uns 4, 5 anos atrás, classificava de arista, a classificação não existia aí. É diferente para essas pessoas que aplicavam o trabalho escravo, porque não tinha nenhum direito, né? As pessoas ficavam presas. É a Lei Complementar 150, 2015, que alterou, que ampliou o rol dos direitos das domésticas. Então, até antes de 2015, não tinha direito a hora extra. E vários direitos elas não tinham. Então, é como se o Brasil, ele ratificasse a escravidão das domésticas. É por causa da senzala ainda. A gente tem algumas famílias que ainda tratam a empregada doméstica como se fosse objeto. Seria um tema talvez de um documentário, né? Porque é algo inimaginável para a gente que vive o dia a dia. É muito complexo, porque nós estamos aí com um país com graves problemas econômicos, vindo de pandemia, guerra, quer dizer, toda a conjuntura, ela é terrível, né? Então, você imaginar que as pessoas não têm emprego, já é terrível. Agora, imagina aquelas que você imagina que estão empregadas e estão sofrendo algo que é de dois séculos atrás. Quer dizer, um erro de dois séculos atrás. E é resquício até hoje. O que aconteceu com a categoria também agora pós-pandemia, durante a pandemia, muitas delas sofreram cárcere privado, porque os empregadores não queriam que elas fossem embora para casa com medo que elas trouxessem a COVID para a família. Então, elas sofreram muito. E de todos os últimos dois anos de pesquisa, o doméstico foi a segunda categoria que mais sofreu com a pandemia. Muitas delas perderam emprego porque ninguém queria o deslocamento delas para ir trabalhar, porque elas trabalham dentro das casas, né? Foi uma categoria que sofreu demais. Nós aqui não estamos falando de conjunturas ou criações, histórias. Nós estamos falando de realidade. Inclusive, essas três, estamos aqui, ela elencou até. A doutora Luciana elencou, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco casos que o judiciário julgou em trabalhos escravos. Quer dizer, fora o que não foi denunciado, fora o que não se sabe, fora as pessoas que morreram dentro do trabalho. Quer dizer, não é uma situação criada, é uma situação real nos dias de hoje. Sim. E o que eu acho importante também divulgar é o que acontece na área do cinema. se puder divulgar também as obras. Tem o filme Pureza, que é sobre trabalho escravo. A dona Pureza, ela resgatou o filho dela. E isso foi graças a ela, em 1995, que o Brasil começou a divulgar sobre o assunto para poder combater. O Brasil hoje é exemplo de combate. E ela foi resgatar o filho dela na Amazônia, na época da... o que acontece até hoje na região, na área de latifúndios, que os fazendeiros, eles recrutam as pessoas e levam para o meio da mata, é lugar ermo, não tem acesso. E essa senhora, a história de vida dela transformou no filme, Pureza, tem outro também documentário, Servidão, excelente também, do diretor Renato Barbieri. E ontem, antes de vir, olhando a sentença aqui, ontem eu assisti de novo o filme da Regina Cazé, que é sobre Domestika. Se você puder ver o nome para mim... O livro é... É, tem aí atrás, acho que eu deixei o... Não, mas tá aí. É muito lindo o filme da Regina Cazé, que ele realmente mostra, depois dos filmes... Que anos ela volta. É. Esse filme mostra como é que a sociedade brasileira trata... Não digo todo mundo, vamos generalizar, né? Mas como é que trata o doméstico. Na verdade, é uma questão cultural. Por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, não temos... você não tem... A doméstica lá, ela exerce a profissão como qualquer outra. Vai limpa, vai embora e acabou. Então, os que têm mais dinheiro contratam elas. Mas ela ali não é uma profissão denegrida como é um país de terceiro mundo. Países onde eram patriarcais, onde tinham uma sociedade bem estabelecida, quem era hieraricamente, quem era o patrão, quem era... Então, era uma relação até assustadora. É lógico que a gente não está generalizando. Tem muita gente que a doméstica vira da família porque é uma coisa... Porque às vezes vem nova numa situação e acaba convivendo e tudo mais. E são pessoas que convivem juntos muitos anos. Então, se tornam amigas além de funcionários. Mas não é a cultura que nós temos aqui num Brasil de disparidade social. Então, esses filmes traduzem realmente algum sentimento que acontece ainda nos dias de hoje. Então, são muito importantes. A gente não está aqui para apontar quem é errado, quem é certo. Nós estamos aqui para traduzir os dados e fatos do que acontece no nosso país. Essa é a ideia. A gente passar coisas reais. E essas sentenças são reais. O teu trabalho é real. Então, é uma coisa para a gente botar a mão na cabeça e falar, bom, tem alguma coisa que está errada. E eu agradeço de poder estar falando do livro um pouco. E tem muitas obras boas também. Eu estou lendo agora de um auditor do trabalho que ele fez a pesquisa bem mais ampla. Ele traz mesmo o que acontece na Coreia do Norte e na China. E é bem pesado sobre o assunto. Pessoas hoje que são traficadas de uma maneira assim, normal. E isso não pode acontecer. O trafico de pessoas de meninas que são levadas para os lugares de prostituição, trabalho escravo, aqui, ainda que seja aqui na Nauro, todas as, todo esse tipo de coisa ainda acontece de uma maneira maior do que a gente imagina. A gente trabalha pelo prato de comida e nós sabemos que em algumas regiões do Brasil acontece isso mais. mas esses casos que você me trouxe são aqui em grandes centros. Em grandes centros. E é, sabe, você pensa para o irmão, é no local de centros, não é na área no mato, fazendas, latifúndios, onde as pessoas trabalham ali em pobre, em volta da região, são pobres, acabam trocando o prato de comida para poder se alimentar e subsistir. Não, aqui são questões domésticas e centros urbanos. Isso causa grande, grande, não que os outros casos não indignem, mas é uma cultura, culturalmente acontece mais. Aqui me espanta bastante. A estatística, a última estatística desse ano passado para 2021, para 2020, abrindo um pouco, saindo um pouco da doméstica, ampliando um pouco, o Estado que teve maior índice foi Minas Gerais, plantação de café. E depois teve São Paulo, Goiás e Mato Grosso. O que acontece na parte das fazendas de café, por que que Minas teve tanta denúncia? Porque na realidade os auditores estão trabalhando bem, o pessoal está denunciando, não é que os nossos estados não tenham problema, o problema é a subnotificação, até chegar a denúncia, às vezes se perde a vítima, não tem como fazer a autuação, chega no local o pessoal já foi embora, então é difícil até para os inspectores, os auditores de trabalho poderem autuar. Há tantos Brasileis dentro do Brasil, tantos problemas dentro de outros problemas, isso é mais um, se você pegar aqui, eu faço várias entrevistas, vários segmentos, vários assuntos, e a gente imagina, alguns a gente vê com otimismo de assuntos que estão melhorando, mas problemas essenciais em previdência, gestão do trabalho, trabalho escravo, entre outras questões, ela, isso acontece de uma maneira, você vê como o Brasil tem vários problemas graves, problemas estruturais graves, então, esse é um dos grandes problemas que nós temos aqui, a tua pesquisa deve ter encontrado coisas aí que te deixaram estar restidas aí pelo mundo, né? Sim, e lembrando a data de 12 de junho, é o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, o Brasil tem a lei que ela também definiu essa data de combate ao trabalho infantil, lembrando que a cada quatro vítimas de trabalho escravo, uma é criança, então, imagina o quanto de crianças que estão nesse exato momento trabalhando em condição analogada ao escravo, sendo que no trabalho doméstico, a lista TIP, que é a lista que fala o rol dos piores trabalhos para as crianças, né? Segundo a OIT, criança abaixo de 18 anos, é proibido trabalho doméstico abaixo de 18 anos, e o que mais se encontra na área de domésticas e domésticas, né? É pessoas abaixo de 18 anos trabalhando. É, e crianças trabalham em lixões, catando latinhas para vender, e estão expostas a todo tipo de doença, aliás, não só as crianças, mas várias pessoas estão, e é uma coisa realmente, é, que a gente imagina, que a gente está no conforto da nossa casa, que não imaginem o que aconteça, mas acontece de uma maneira espantosa, né? Então, esse trabalho é importantíssimo, porque ele é um trabalho, eu imagino, de formiguinha, mas ele vai de encontro com a dignidade da pessoa humana, necessidade, que está trazendo, bem elencada para a Constituição Federal, e não só restrita à Constituição Federal, mas também todas as organizações internacionais têm um trabalho, têm uma organização que o Brasil é signatário sobre direitos humanos, bem sentimentada com relação ao assunto, só que o Brasil precisa dar um upgrade, imagina que a fiscalização ela é, como você bem colocou, ela é, ela é, só que a gente, isso, esse tipo de trabalho serve para conscientizar a população que não sabe disso. E no caso, assim, às vezes as pessoas falam, nossa, eu sei de um caso, como é que é denuncio, né? Então, as pessoas podem ligar no DISC-100, que é do Ministério da Justiça de Direitos Humanos, e denunciar. no caso de Santos, foi denunciado na proteção dos idosos, que tem, Santos é uma cidade extremamente, nós parabéns para a cidade de Santos, que a denúncia, ela foi até o fim, né? Eles denunciaram para a proteção de idosos, então a gente que está aqui, que vê uma situação irregular, a gente tem que denunciar sim. Para finalizar, Luciana, o tema vai longe, você, agora como ativista, não como advogada aqui, quando a gente é ativista, nós temos uma, trabalhamos, por causa disso tudo, de uma maneira mais eficaz, você está, você é advogado, você também tem o seu trabalho, mas é distinto, você está trabalhando para uma retribuição econômica e tudo mais. Com ativista, você está, é dedicação. Com ativista aqui, qual é o que você imagina para o Brasil melhorar, já que você está por dentro do que está acontecendo? O que você imagina aqui para o nosso país, para a gente encerrar de vez com esse assunto, qual é o que nós temos que nós vamos fazer? É, para melhorar, e a gente vai colar um pouco a ideia do Mandela, né? Que se a sociedade, se nós estamos na pobreza, é porque a sociedade é responsável, então, que se cada um fizer um pouco, tratar melhor o seu trabalhador, o seu porteiro, o local de trabalho da sua empresa, os empresários realmente souberem proteger melhor o seu trabalhador, valorizar melhor a pessoa, já é um grande caminho. para você ter uma sociedade bem forte, equilibrada, o jeito de tratar os outros, onde entender onde o teu limite vai até o direito, vai até o limite do outro, onde você não pode se extrapolar e desde você tratar todos de uma maneira respeitável, eu acho, acredito que pode ser um começo para que a gente possa acabar com uma situação dessa, que é um nó, não é uma situação que começou outro dia, começou desde 1500, então, se você pegar todos os períodos históricos do Brasil, o engenho, todas essas questões, é uma relação de escravidão, seja para o índio, seja para o negro, seja para o próximo, para o próprio brasileiro com relação à metrópica, então, era Portugal, todo havia sempre uma relação e isso imperou no país e essa esse sentimento de onde alguém tem que trabalhar para o outro, às vezes por obrigação, por um prato, ela não cabe mais, então, eu acho que é um momento, por isso a importância do seu trabalho, para a conscientização da sociedade, para que acabe isso de uma maneira, que as próximas gerações não possam nem só ler no livro de história e não encontremos isso mais. Quero te agradecer aqui pela presença e parabenizar pelo importante trabalho. Obrigada, agradeço a OAB, a segunda chance de estar aqui, eu não faço ADS agora e eu desejo, realmente, que um dia a gente possa ler e falar, nossa, isso existiu nesse país, né, e no mundo e muito obrigada. Obrigado, meu.